O próximo jogo da franquia Assassin's Creed está perto de ser anunciado. O mundo passou a falar sobre isso depois de uma confirmação não oficial, mas de muita credibilidade na internet. E a gente também vai abordar isso aí. Vem! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer View Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e o comentário que está fazendo um furdúcio na internet. Antes de qualquer coisa, sim, eu só estou fazendo esse conteúdo porque é algo que eu realmente acredito, tá? Eu falei pra vocês que eu só traria notícias do próximo game se essa notícia fosse algo palpável por mim, certo? Pois bem, pra mim é. No dia 16 de abril, o usuário Shinobi602, um cara notável e muito respeitado na indústria dos jogos por conta aí dos seus diversos vazamentos sólidos, né? Foi questionado no Twitter sobre novidades a respeito do novo Assassin's Creed. Ele poderia ter ficado quieto, poderia, né, não ter dado atenção nenhuma, mas, meu, não. O cara escreveu em resposta, almost there, traduzindo, quase lá. A internet ficou de ponta cabeça e sites do mundo todo passaram a publicar, né, sobre essa resposta. E não é à toa. Quem conhece e acompanha o cidadão sabe o quanto o quase lá dele, né, significa realmente que o jogo pode ser anunciado por esses dias, porque, caras, sim, ele já possui a informação. O anúncio oficial do jogo, né, do novo game da franquia, com certeza estava previsto aí pra E3 esse ano, mas por conta do bendito corona, né, enfim, o evento foi cancelado e cada estúdio provavelmente vai trazer aí as suas novidades em eventos online. A própria Ubisoft já se pronunciou dizendo ser conivente, né, com esse tipo de apresentação. Só nos resta saber se a Ubisoft pretende fazer um evento próprio, né, ou se pretende trazer aí suas novidades em eventos em conjunto aí com a Microsoft ou a Sony. Ultimamente a gente tem visto os anúncios da franquia, né, em conjunto com a Microsoft, mas nada garante que serão eles os responsáveis por mostrar ao mundo o novo jogo. Eu, particularmente, acredito que sim, tá? Tendo como base aí que a Microsoft tá aparentemente muito empenhada em mostrar tudo sobre o seu novo console, enquanto a Sony, né, tá bem acanhada no assunto, então eu pendo mais pro lado deles. Ao que parece, pessoal, a gente vai ter um evento da Microsoft no início do próximo mês, maio, e cada dia que passa a Sony meio que fica mais pressionada a falar mais sobre o seu console de uma vez, né? De verdade, eu acredito que a revelação aí do próximo game não vai passar dos dois próximos meses, em um evento da Ub, em um evento da Microsoft, ou em um evento da própria Sony aí, finalmente, revelando o seu PlayStation 5, tá? É uma oportunidade gigantesca, né, pra qualquer uma das duas empresas abraçar a Ub e trazer uma versão já na nova geração do próximo game da franquia Assassin's Creed. Quem fizer isso vai ter um destaque enorme na sua conferência. Aliás, né, a gente tá falando de Assassin's Creed aqui, um game que já faz parte da cultura pop mundial e o carro-chefe da Ubisoft. Tá claro pra mim que o próximo jogo vai ser cross-gen, assim como o Black Flag foi lá na transição da geração passada pra atual, né? E é óbvio que o anúncio vai ser feito aí com capturas feitas em um dos próximos consoles. Isso é fato. Só nos resta saber quem vai chegar chegando com a novidade. Há boatos aí rolando, né, que a gente vai ter até dois games da franquia, assim como foi com Assassin's Creed Rogue e Unity no passado. Mas eu, francamente, cara, eu não boto fé nisso aí, não. O mais legal de tudo isso, né, e ao mesmo tempo frustrante pra quem quer alguma notícia, é que a franquia é muito conhecida por ter seus jogos vazados, galera, com antecedência. Vocês sabem disso, né? Praticamente todos os últimos títulos vazaram antes mesmo da Ubisoft fazer o seu anúncio. Só que dessa vez, dessa vez nada, nada concreto até o momento vazou, pessoal, nada. Geralmente esses leaks, né, eles vinham aí de produtos da marca ou mesmo de pessoas que tinham visto algum tipo de evento privado onde eles capturavam as imagens, filmavam alguma coisa e tal e soltavam na internet em seguida. Mas dessa vez nada disso aconteceu. De duas uma. A Ubisoft já aprendeu a segurar as suas informações depois de muitos anos de sofrimento com essa galera, né? Ou todos os envolvidos, dessa vez, estão 100% comprometidos com a empresa, cara, e isso é muito legal, né? É como eu falei, de um lado, pessoas como eu, que não se aguentam mais de ansiedade por falta de informações aí, ficam loucos, né? Mas por outro lado, pessoal, isso é muito bacana ver que a galera tá ali, firme, né? Sem aquela ânsia de ver o parquinho pegar fogo, saca? Jogando tudo na net e tal, que não deveria. Isso tá sendo bem interessante. Com isso, ao que parece, a Ubisoft vai, né, pegar todo mundo de surpresa pela primeira vez em anos, né? Quando resolver anunciar o jogo, que segundo nosso amigo Shinobi602, um cara que, meu, acerta praticamente tudo do que ele fala, né? Dos vazamentos, está quase lá. Há informações, né, de público nacional que já viu o game rodando, mas até agora nada confirmado e por isso eu não vou me aprofundar, tá? Só peço que tenham mais um pouco de paciência, você também, viu, Calil? Que em breve, muito em breve, ao que parece, vamos pisar em terras nórdicas, meus amigos. O que nós sabemos, ou achamos que sabemos, né, é que o game vai ser ambientado na mitologia nórdica em aventuras vikings, algo ainda não explorado pela franquia, tá? E que vamos ver aí pela primeira vez já aí com gráficos extraordinários. Eu... vocês conhecem a minha opinião, né? Eu gostaria muito que essa trilogia de origem do jogo terminasse com a história do Bayek, da Aya, tal, em Roma, enfim. Mas, né, pelo jeito não vai ser assim, né? Se todos os rumores que foram apontados até agora, de fato, estiverem certos no quesito ambientação, nós vamos, sim, conhecer os vikings. E qual... eu tô ansioso, né, pra ver qual a ligação deles com a irmandade. Isso é verdade. Eu tô ansioso, é... mais curioso, né, pra falar a verdade, pra entender como que a Ubisoft fez isso aí. A Ubisoft, todo mundo sabe que é uma excelente contadora de história. E não vai ficar algo ruim, espero. Eu espero que consiga trazer bastante informação válida, né, e construtiva pra lore do jogo. Que não tenha furos, saca? Que seja algo que todo mundo goste. Na verdade, eu tô... eu tô... eu espero isso. Que seja algo que a galera nova goste bastante, né? E que traga elementos que deixe também a galera antiga feliz. Porque eu faço parte dela também, né? E eu quero ver, sim, algo de lore bem pesado. Quero ver alguns elementos que nós tínhamos em jogos anteriores. Não tô falando mecânica, tá, pessoal, em si. Mas alguns elementos mesmo que nós tínhamos e foi praticamente removido do jogo. Eu sinto muita falta. Por esse motivo eu volto muito a jogar o Unity, né? Então, eu tô pagando pra ver. Eu quero ver. Tô muito curioso. E isso aí, com certeza, vai se findar entre esse próximo mês e junho, né? A Ubisoft, ela vai falar alguma coisa, sim. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Como eu falei, não vou ficar trazendo qualquer coisa aqui. O que eu achar plausível, o que eu achar pé no chão, o que eu confiar, eu vou compartilhar com vocês. Então, fiquem atentos, não tenham medo, né, ou vergonha de vir perguntar pra mim. Ô, Calil, eu vi tal coisa no site tal lá. E aí, cara, o que você acha? Não tem problema, eu vou te dar a minha opinião, sim. E isso, né, caso você já não veja publicado aqui no canal. Se você não vê, não tenha dúvida que é algo que eu não boto fé, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link tá na descrição, tá bom? O pessoal do Telegram tá te aguardando, tá? A gente tem um grupo no Telegram muito bacana, só tem gente fina lá. E é o seu espaço, com certeza, também. Então, vai lá trocar ideia, vai ser bem bacana. Se não conhece a nossa comunidade no Amino, a comunidade do Assassin's Creed, oficial, link também tá na descrição. Participa! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, álcool gel, fica bonitinho, tá bom? Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti